Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos uma sugestão de mesa posta para a Páscoa, mas esse vídeo é bem especial porque é em colaboração com a Cristina Verzlaes. Então, depois que você conferiu a minha sugestão, passa lá no canal da Cris para conferir o que ela trouxe para vocês, combinado? Agora eu vou começar aqui com a disposição dessas bolachas porque eu quero fazer um centro de mesa e daí eu vou empilhar porque eu acho que vai dar um efeito super legal. Olha só! Depois que eu organizei as bolachas, é hora de começar a organizar os objetos que eu quero usar para fazer esse centro de mesa. Coloquei alguns adornos referentes à Páscoa, mas com certeza a gente pode dar aquela incrementada com o que a gente já tem em casa, tipo as plantinhas artificiais, as suculentas. É sempre bom reaproveitar e usar de formas diferentes o que a gente já tem em casa. Eu estou usando flores permanentes, só que para esse arranjo eu estou achando que ele está um pouquinho ralo, daí eu peguei flores parecidas que eu já tinha aqui em casa e vou acrescentar para dar uma encorpada aqui no meu arranjo. Poderia até ter colocado flores diferentes, mas essas aí estavam mais fáceis e eu acho que ficou bem legal dessa forma, mais cheio, né? E o nosso centro de mesa está prontinho. Gostei bastante da disposição dos elementos que eu fiz aqui na mesa. Eu queria fazer um centro de mesa diferente e eu acho que eu consegui atingir o resultado que eu queria. Acho que ficou bem interessante. Agora eu vou começar a montar a mesa em si e eu escolhi esse jogo americano verde, porque eu acho que tem tudo a ver. E esses pratos florais vão trazer mais um toque de cor para a mesa. Eu mesma fiz esse porta-guardanapo. Inclusive, eu tenho uma playlist com várias outras opções de porta-guardanapo. É só você conferir e se inspirar. E para arrematar minha composição, eu decidi usar as taças verdes. Ah, eu queria falar também que eu tenho uma playlist de mesa posta, se caso você quiser conferir alguma outra sugestão. Combinado? Gente, então por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa sugestão. Aqui é só inspiração, mas de qualquer forma eu espero que você possa pegar alguma dica para aplicar na sua casa. Confiram também as playlists e não se esqueça de conferir a sugestão da Cristina. Passa lá no canal dela, tá bom? Um beijo. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!